O que eu faço aqui é que de verdade Cê tá ligado mano, cê não passa nessa fase Cê tá marcado, fracassado Porque cê tá ligado que cê fica no passado Tá pegada na tensa, mas deixa eu te explicar É pegada na sua cara que cê não sabe caminhar Porque cê sabe que cê não vai se inspirar E nessa fita mano eu vou te maltratar Porque cê tá ligado que cê só vai a baia Porque cê tá ligado que cê pega nessa batalha Meu mano, aqui cê tá ligado Porque cê tá ligado que você é um fracassado Vai ficar lá no passado Cê tá ligado que eu faço a conclusão Porque cê tá me falando que eu falo na moral Esse cara é tão útil E vai ser o seu final Porque cê tá ligado, eu faço a conclusão nessa Eu fui falhado, mas espera a terminalização Terminalização Douglas Lirico Mano, tenta falar mais perto do microfone Que o pessoal acaba me ouvindo, beleza? Ei, ei, ó Santoro na voz Direito de resposta Espanca Ei, tio Tranquilidade Santana vai avante Cê falou da pegada Pegada de gigante Se é que cê entendeu a referência Santana pesado nessa lírica Vai ter aqui a sentença Aê, cê sabe pra você Eu só lamento Elemente na sua peita Mas do hip hop cê não elemento Pra mim cê é um escremento Sabe né parceiro Que sua rima é ruim Doar com um vento Aê, cê sabe que sua rima é infame Você rima sim Tá tendo um derrame Aê, eu vou zoar esse cara Infelizmente meu parceiro Cê não crie a vergonha na cara Quer me intimidar Aí cê passa a mão Cê quer me intimidar Que esse bigodinho de Nescau Terminou, começa o segundo round Violentamente Vamo, vamo E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Eu falei de Nescau na instrumental Infelizmente esse Mera na batalha Não é radical O meu flé surreal Você não tem o essencial Santana é mais pesado Invadindo o seu subconsciente Aí cê sabe mano É rima mais potente Pra acabar com esse cara Que é demente E na rima você não investe Santana é mais pesado E aqui já consegue Você olha pra lá Você olha pra cá Cê sabe né parceiro Na batalha Vai apanhar Infelizmente mano Você não pega esse flow Santana encaixa na base Claro que dá um show É clássico Mas tático Eu atiro o punchline E o meu mic é semi-automático Não terminou o direito de resposta Douglas Lirico Violentamente Vai Você falou é de Nescau Mas luta mamacete Falou de Nescau Você é cateculente Porque cê tá ligado Mano que você é fraco Cê tá achando mano Que ganha no improvisado Falou de derrame Aqui cê tá ligado Porque cê sabe Que cê perde aliado Falou de derrame Sabe que Eu vou explicar É de derrame Porque seu sangue Vou derramar Entende que eu faço Mas sabe ligar Porque cê sabe mano Que você não vai impactar Falou de pegada de gigante Mas tá ligado mano Que é eu sempre Que sigo avante Falou de pegada de gigante Só que aceita Porque cê tá ligado Cê é da zona 9,6 Porque cê tá ligado Cê é um cuzão Acabou com esse otário E isso foi a conclusão Mano ele mandou Bórias em uma foda Mas não deu pra entender Por causa do mic Rapaziada Treina com esse bagulho Aqui ó Por favor mano É importante Vai com esse mic Vamos lá Vocês ouviram Vocês decidem Certo Barulho pra Douglas Lírico Faz um trava língua Barulho pro Santana Santana tá na próxima fase Máximo respeito Tchau Tchau